Oração para a cura de doenças cardíacas. Graças pela vida ao Senhor, buscarei o merecimento pela fé para receber bênçãos e me fortalecer na jornada. Rogo cura, Pai, para doenças cardíacas e anormalidades do coração que afetam meu organismo. Traz a cura, Senhor, para hipertensão arterial, cardiopatias congênitas e doenças coronárias. Peço cura, generoso Deus, aos efeitos de doenças arteriais, amenizando dores do peito e cefaleias e reduzindo fraquezas e tonturas. Clamo, Pai amado, o controle de minha pressão sanguínea, reduzindo o cansaço e dores do corpo e restabelecendo a minha vitalidade. Assim seja, mensagem do Dr. Adolfo Fritz. Adquira nosso livro, Orações de Cura, clicando no link dos comentários. Deus abençoe vossa jornada.